A Fórmula Truck retorna a Guaporé para a sexta etapa da temporada 2024, que acontece no domingo, com uma grande disputa nas categorias GT Truck e F-Truck. Na GT Truck, Rafael Fleck e Túlio Bendo dividem a liderança com 330 pontos cada, enquanto Márcio Rampon segue disparado na liderança da Fórmula Truck com 360 pontos, seguido de perto por Giovanni Tavares com 315. Com corridas disputadíssimas e recorde de público previsto, as provas serão transmitidas ao vivo aqui pela Rede TV neste domingo, à uma da tarde. Não perca!